Nothing more for you Agora do programa Mariedade Convido o tempo A gazela na pista chefe Será novo o canto Que aí é língua de fogo O programa Mariedade Está aqui hoje no distrito do Sucuri, João do Oliveira, imagine só Olha, segundo o Cuiabá, rodeia o show É comemoração do aniversário De Sucuri, aniversário De Sucuri em novembro Com esse rodeio, que olha que A noite hoje prometa, hoje é Final do rodeio, João, você me Arrisca que eu monto num touro ou Monto num cavalo, segura João de Oliveira Olha, o programa Mariedade vai até Mais tarde, porque hoje tem rodeio Tem premiação, tem O que ganhar, né Já pensou, João, eu vou lá no rodeio Vou no touro, e segurar o touro Pelo chifre, vou ganhar a minha Rufias Eu vou dar uma folga pro Páscoa Eita, tá na onde? Olha aqui, ó Segundo o Cuiabá Rodeio show É, aniversário do distrito do Sucuri Dois mil e vinte e três Tá na onde, bebê? Pra você João de Oliveira, eu estou com ele O deputado que não para Deputado doutor Júlio Campos Eu venho hoje pro rodeio aqui do Sucuri Em comemoração do aniversário do Sucuri É o segundo ano já Esse rodeio aqui em Sucuri Ele veio também pra ficar pro calendário É, daqui de rodeio de Cuiabá É verdade Sucuri é um distrito muito querido de Cuiabá Eu tenho muitos eleitores aqui Muitos amigos Quero parabenizar Ao povo do Sucuri Pela realização Desse rodeio Tão importante Tão bonito Tão movimentado E que agradou a população local Parabéns pelo evento E vamos assistir agora aqui Uma grande apresentação Sem dúvida alguma Teremos bons resultados aqui Em termos de Sucuri Parabéns Sucuri Parabéns ao rodeio Dessa cidade Tote, mais um evento Com a marca da sua organização Cuiabá Ribeiro O segundo Esse evento agora Aqui no Sucuri Ele veio pra ficar no calendário Do mês de novembro Em comemoração do distrito de Sucuri João O evento Nós fazemos em agosto Certo? Só nós fizemos agora Por fim Umas emendas Que a gente faz Com emendas Que pra gente fazer A gente não tem estrutura Pra fazer uma festa dessa Então a gente faz O deputado Boteiro Arrumou uma emenda pra gente Aí a gente veio E fez um evento Esse rodeio Eu mais Eu sabia arrebento Otto Silva E aí A disputa foi acirrada hoje Pra quem você tá torcendo Pra levar esse prêmio hoje? É, realmente Quero aqui agradecer O programa Variedade Do nosso irmão João Você, Gazela Com esse belíssimo Programa sensacional Mandar um abraço A toda a Baixada Cuiabana Eu sou o locutor Ator Silva Apresentador Do programa Senado Sertanejo Narrando Aqui no aniversário Do distrito de Sucuri Quero parabenizar O Tote O Sabiá E a todos Da comunidade Do Sucuri De todo Cuiabana Em nome de todos Os patrocinadores O nosso abraço De ar Pra não esquecer De ninguém Um abraço Ao programa E vocês Se Deus quiser Ano que vem Estamos de novo Estou com ela Ela falou pra mim Que tem uma vaga Que eu vou montar No Toro Você que organiza Os rodeios também Vânia Boa noite Sim Eu participo Da organização Do rodeio Todas montagens De tudo que acontece No rodeio E qual que é a expectativa Hoje Quem que você arrisca Que vai ser o campeão Hoje Olha eu sou meio Suspeita em falar Na minha votação É sempre o Lucas Batista Eu quero saber Tem um cinturão Pra me montar No boi hoje Vamos arrumar Se não tiver A gente consegue João Oliveira Eu estou aqui Nos bastidores Hoje você veio Pra pegar esses 10 mil reais Hoje É 10 mil pra dividir Mas eu vou Caçar o primeiro Do rodeio E aí É a primeira vez Aqui no Sucuri Ou é a segunda vez Você vem aqui É a primeira vez Qual que é a sensação Dessa festa maravilhosa Casa lotada Bastante pessoas Diferentes hoje Nesse rodeio aqui No aniversário Do Sucuri A expectativa boa Já chegamos até aqui Gravamos todos os touros Agora é parar no último touro E levar o campeão E ir embora pra casa João Oliveira Eu estou com o Luiz Você veio de Chapada Pra levar essa premiação Pra Chapada hoje Se Deus quiser E aí Qual que é a emoção De montar no touro Segurar É quantos minutos no touro? 8 segundos E esses 8 segundos Demora muito Pra passar em cima do touro? Pra quem está aqui fora Parece que é rápido Mas quem está em cima Não é não É demorado E aí Você participa De todos os rodeios aqui De Cuiabá Da Baixada Cuiabana Ou do interior também? Já fui pro interior Já fui campeão internacional Também Já duas vezes Como que é ser campeão internacional? É uma coisa boa Que depois Todo mundo Da onde você é Conhece Você pode ser campeão Em pé de casa Tudinho Mas desde que você Vem no campeão internacional O trem muda Eu estou com ele João Pedro Veio de longe Curverlândia Veio pra conquistar Esse primeiro lugar Hoje aqui no Sucuri Se Deus quiser Fazer um bom trabalho Pra ganhar esse campeão E aí Quantos minutos Em cima do touro? É oito segundos Mas parece ser Uma hora É uma eternidade É eternidade Oito segundos demorado E aí Qual que é a expectativa Você consegue Pegar o primeiro lugar Ou o segundo lugar? Todo mundo aí Está com chance A expectativa está boa Fazer um bom trabalho Ganhando O que você vai fazer Com a premiação? Ah Tomar uma cerveja Senhor Ademar Hoje aqui Ajudando esse rodeio O senhor que é empresário É importante Que os empresários Invista também Nessa empreitada Que está tendo Para toda a população Aqui do Sucuri Uma boa noite Sem dúvida É um projeto Muito bonito Eu estou aqui Pelo segundo ano Estou muito feliz Pelo convite Do Tote Rigote De novo É Na minha opinião Uma das melhores festas Que eu participo Dentro de Cuiabá Estou muito satisfeito Muito feliz De estar mais um ano E quero convidar também Outros empresários Que invistam na festa É uma festa muito bonita Hoje aqui é uma festa Sem fundo A portaria aberta Para beneficiar Toda a comunidade Sem dúvida Muito feliz E faço questão De participar Outros anos Senhor João O senhor é um empresário De Vaz da Grande Está aqui em Cuiabá hoje Ajudando esse evento Também Ele também está ajudando As famílias carentes As pessoas que estão vindo aqui Estão dando um quilo de alimento Sim É importante o senhor como empresário Estar participando Dessa empreitada Sim Lógico Estamos aí Com parceria Com o pessoal do rodeio Já faz Aproximado 20 anos E estamos sempre com eles Com o bom trabalho Que eles fazem Bem reconhecido E estamos aí Da melhor forma possível Contribuir com tudo Que for melhor Mano Hoje você veio curtir Essa final do rodeio E aí Qual que é o palpite Você arrisca Quem vai levar o prêmio Hoje em primeiro lugar Eu vou falar pra você Infelizmente Eu não estou muito acompanhando o pessoal Mas está de parabéns a festa Graças a Deus Eles estão conquistando Um espaço muito grande Aqui dentro de Cuiabá Show de bola Os competidores É um risco muito grande Não dá pra nós definir Quem que é quem Porque É definido Entre montarias O cara tem que segurar Em cima do touro Eu estou com ele Ele é vereador Agora é cantor Vereador Gero Neto Hoje o senhor está aqui Como cantor Do Lambadão Como cantor Pra alegrar Essa festa linda Está tendo aqui em Cuiabá Esse rodeio maravilhoso Nós temos que Parabenizar Essa organização maravilhosa Sabiá Ribeiro Norte Arruda Então hoje Não estou com o vereador Estou como cantor Com essa banda maravilhosa Que eu tenho Pra animar essa festa Ainda mais Irmão do prefeitado De Acorizal Você veio prestigiar Esse evento aqui hoje No distrito de Sucuri A gente veio Prestigiar esse evento E convidar toda a população Todo o pessoal Da Baixada Cuiabá Na Cuiabá Pra nossa festa Que vai acontecer De 12 a 16 Com quatro Srs. Nacional Totalmente de graça Vamos receber Todos vocês lá De coração aberto Para prestigiar essa festa Sabiá Segundo ano Aqui no distrito de Sucuri Essa festa Ela veio pra ficar No calendário De Cuiabá Com certeza Através da confiança Depositada No Dote Arruda Aqui O deputado Eduardo Botelho Deu todo o carinho Todo o privilégio E podemos valorizar Essa cultura Aqui no distrito de Sucuri A comunidade gosta Porque é uma comunidade Da zona rural Aqui tem Sucuri Bandeira E essa região E eu fico muito feliz Pela parceria Deputado Botelho E tamo junto Misturado E com certeza O terceiro ano Será melhor ainda Paulo Henrique Primeiro lugar Primeiro colocado Qual que é a sensação De sentir esse gosto Da vitória hoje? Rapaz Feliz demais Não tem nem para lá Para descrever A felicidade que eu estou Para onde vai esse prêmio hoje? Para lá para Chapada Chapada está de parabéns hoje Muito bem representada Aqui em Cuiabá Está de parabéns Manda um recado Para quem não conseguiu Chegar aqui no pódio hoje Manda um recado Para os seus amigos Que não conseguiu Chegar no pódio hoje É preparar para a próxima Deus quiser a próxima Nascer